Eu estive no Piauí, a expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime, simplesmente é um crime. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é no mínimo uma falta de humanidade. Deixa eu dizer que quem já passou dos 60, já está com o Brasil de validade vencido, já está no lucro. Porcaria é isso do Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência? 65 anos, não vai aprovar. Hoje, ele se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada e bateu martelo sobre as idades mínimas para a aposentadoria. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres. Eu queria registrar aqui e antecipar o meu voto contrário à reforma da Previdência. E eu fundamento isso basicamente num pilar. O de que, primeiro, é necessário que nós cobremos dos grandes devedores. Eu não vi esforço do governo para cobrar. São aqueles que mais devem à Previdência Social. Enquanto isso não for feito, não haverá moral para que o Congresso analise essa proposta. Além disso, é necessário também ressaltar que a nossa Previdência é superavitária. Ou seja, ela não dá prejuízo. O problema é que tudo aquilo que é arrecadado para a Previdência acaba sendo desvirtuado para ser empenhado e gasto, investido, em outras áreas que não é previdenciária. Então, isso aí não se trata de um problema de Previdência. É um problema basicamente de gestão. Soma-se a isso, obviamente, o ralo da corrupção no nosso país e tem-se aí todos os ingredientes para uma bomba relógica. Mais uma vez, então, aqui, confirmo o meu voto contrário à reforma da Previdência. Até quando? Até onde a gente vai botar o trabalhador, o funcionário público, principalmente, para pagar essa conta? Sei que vou dividir opiniões. Existem pessoas que vão ser favoráveis, outras contrárias ao meu posicionamento. Mas, deixo aqui o meu compromisso com você de não ficar em cima do muro, assumir sempre uma posição e botar a minha cara a tapa como figura pública que sou, representante da população de São Paulo. Um forte abraço a todos vocês. Um governo de porcaria é esse do Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência? 65 anos, não vai aprovar. Você, Temer, sua excelência, Temer, não vai aprovar a reforma da Previdência? Tome vergonha na cara. Assuma a pipoca desse governo, Temer. Assuma, pô! Corta a cabeça dessa galera que está aí, que você não vai responder por nada aqui, antes de assumir. Não vai responder. Corta a cabeça desse amiguinho seu. Tem gente competente no Brasil. Tem, acabe com as indicações políticas. As indicações políticas é que travam o governo. Mergulha o governo na corrupção e na ineficiência. Acaba com isso. Tenha coragem, pô! Seja homem, é o que importa no Brasil. Seja homem, sai com a porcaria no Ministério. Metade, metade aí não vale o que o gato enterra. Metade, metade tem gente boa, tem. Mas acaba com essa estulha, pô! Acaba com esse negócio. Eu tenho tempo!